Fala galera, tudo bem? Eu sou Bia Galeve, vim trazer os resultados da luta entre Charles Dubroncos e Benio Dariush que aconteceu no RC289 neste sábado e desculpem as lágrimas, ainda sou emocionada aqui com a luta, com tudo que aconteceu não tem como não se emocionar com Charles, com a trajetória dele, com tudo que ele vem construindo na história e no MMA, no UFC cara, incrível, assim, o poder de resiliência e de transformação dele são 100% admiráveis, assim, não tenho nem palavras e falando sobre a luta, o Charles estava muito bem nessa luta, ele estava muito atento a todos os passos do Benio Dariush ele estava muito forte, ele estava realmente pronto para essa batalha, para quem duvidou do Charles ele veio com tudo, do jeito que ele sempre vem, só que mais consciente, ele veio um Charles versão melhorada que se era possível isso aconteceu, Charles caminhou para frente do jeito que ele sempre faz mas ele estava muito consciente de tudo, assim, estava com a guarda bem fechada, os golpes não estavam entrando com facilidade o Benio Dariush não teve espaço para trabalhar, eu acho que quando eles foram para a grade foi ali o momento que o Benio aproveitou quando o Charles fez força, o Benio acabou saindo por cima ali, na queda, o Charles com as costas no chão mas o Charles trabalha muito bem assim também, ele logo repôs a guarda, ficou na guarda, tentou trabalhar com as cotoveladas o Benio Dariush estava trabalhando também, de cima para baixo, tentou sair da guarda do Charles o Charles foi muito ligeiro, repôs muito rápido, o jiu-jitsu dele, como a gente fala, é um jiu-jitsu de oportunidade e como eu tinha falado no vídeo de palpites, o Benio era muito bom no leg lock, ele tentava sempre buscar a perna ali quando ele tentou fazer isso, o Charles já estava muito atento e também conseguiu sair com muita facilidade dessa tentativa de finalização e o Charles conseguiu ficar em pé, eu acho que isso foi um ponto interessante também ele conseguiu ali, apesar de o chão ser confortável para ele, mesmo embaixo, ele foi para a luta em pé que era onde eu realmente achei que o Benio tinha mais brechas, e foi isso que o Charles fez ele partiu para o jogo na trocação, fintou ali um direto e soltou um chute que o Benio não estava esperando mesmo com o Benio defendendo com a guarda, o chute pegou, ele balançou e aí foi o início do fim né amigos, o Charles foi colocando as mãos, colocou o cruzado de direita, que o Benio sentiu bastante caiu, o Charles já foi caçador mesmo, aproveitou ali trabalhando o ground and pound um pouquinho e a luta acabou no primeiro round por nocaute técnico, mais uma vitória do Charles e cara, não tem nada o que falar assim, eu sempre me emociono quando eu falo dele porque o Charles é um dos caras que eu mais admiro e é um dos caras que também sempre me deu a oportunidade aqui no canal, vem trazendo muita visibilidade para o olhar da luta também porque ele está sempre disposto a falar, sempre disposto a gravar e isso traz um retorno positivo para mim também, então eu sou grata demais a tudo que o Charles faz por mim, pelo olhar da luta e não tem como não se emocionar com mais esse passo na trajetória dele apesar dele falar que está pronto para enfrentar o Islan na casa dele não sei se essa é a melhor alternativa né, mas cara, ele está blindado de novo ele entrou mil por cento nessa luta, foi ele, assim, foi incrível cara foi incrível, se você não assistiu essa luta por favor assine o Fight Pass e assista porque foi demais e é isso, só falar que ele está pronto, ele está de volta e eu acredito que a próxima luta seja a do cinturão, assim, espero né por mais que o Dana não tenha falado, dado uma certeza, até porque ele quando dá uma certeza às vezes a gente tem que até desconfiar, mas foi uma luta incrível incrível, acabou rápido, mas com a emoção de sempre porque quando tem Charles tem emoção, então a gente vai às lágrimas mas é isso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não ficar por fora de nada e traga o vídeo da Amanda Nunes na sequência, tá bom? é isso, tchau, tchau